Se procuram um livro para escapar ao peso dos dias e para vos aquecer o coração, esta é a minha sugestão desta semana. Que delícia! Se vocês forem como eu e consumirem muito conteúdo literário internacional, já de certeza absoluta que viram este livro há algum tempo. Principalmente nos booktubers brasileiros, eu via toda a gente a falar deste livro. Apaixonei-me pela capa. Eu sei que há pessoas que não acham piada esta capa. Eu apaixonei-me perdidamente. Não sei se é por este púrpura ser uma das minhas cores favoritas, não sei se é por ser tão simples e ao mesmo tempo nós não percebermos bem o que é que estamos a ver. Não sei, a estética do livro puxou-me muito. Eu estava muito interessada em ler este livro porque eu já sabia sobre o que é que se tratava e queria efetivamente ver se o livro funcionava em mim, como funcionou nas outras pessoas. Ele tornou-se muito conhecido porque foi um livro que os BTS falaram. É um livro sul-coreano e que foi escrito após a autora passar ali por umas divagações existencialistas no pós-parto do primeiro filho, em que ela começou a refletir sobre conceitos como amor incondicional, a dificuldade que é muitas vezes amarmos a diferença e foi aí que ela foi tirar a ideia para este livro. O livro foi tão bom para mim de ler que eu li-o de uma assentada só no mesmo dia. O livro conta a história de um miúdo sul-coreano, o Yoon Jae, que vive com a mãe e com a avó e que nasceu com uma condição neurológica chamada a lexitimia que o impede de sentir e de conseguir expressar sentimentos. Portanto, estamos aqui a falar de uma criança que nasceu com uma coisa qualquer nas amígdalas. Não quero estar aqui a entrar por aí porque eu não percebo nada disto, mas eu tenho a ideia que é nas amígdalas, mas que o tamanho das amígdalas dele são mais pequeninas e daí o título Amêndoas. Apesar desta sua incapacidade e ser uma coisa que efetivamente tinha algum impacto no dia-a-dia dele, porque toda a gente o chamava de monstro, toda a gente achava que ele era um sociopata, porque efetivamente ele magoava-se, não chorava, acontecia uma coisa terrível, ele não tinha medo, não conseguia expressar alegria, tinha muita dificuldade em agir de forma emocional como as pessoas normais. Então, a relação dele com a mãe e com a avó acabavam por ser a melhor coisa na vida dele, porque elas de alguma forma, ainda que não percebendo exatamente aquilo por aquilo que ele passava, conseguiam-lhe dar muito carinho, muito apoio, muito amor. Mas, quando ele faz 16 anos, na sua festa de aniversário, acontece uma tragédia naquela família e ele acaba por ficar sozinho no mundo, sabendo que ele acaba por ser um perigo para si mesmo, porque é difícil, nós não percebemos bem o quão a parte emocional da nossa vida age sobre nós para nos proteger. Por exemplo, nós caímos ou, sei lá, somos atropelados ou queimamos-nos, o facto de nós sentirmos dor faz com que o nosso cérebro nos impeça de voltar a fazer o mesmo. E se para muitas pessoas isso acaba por ser um perigo pelo exagero da parte emocional, neste caso acaba por ser um perigo sobre ele mesmo, porque ele não se sabe proteger, ele não se sabendo dispersar, é muito, muito difícil de viver em sociedade. E ele percebe isso aqui de uma nova forma, que é ele não tem ninguém para o ajudar, ele não tem ninguém para o guiar, não tem ninguém para o proteger, está sozinho no mundo, na vida. É uma fase complicada, desafiante para ele enfrentar, até que ele conhece um rapaz da idade dele que sofre do mal oposto, digamos assim. É um miúdo muito sofrido, que passou por muito na vida e que tem esta reatividade às coisas. Ele sente muito tudo e age sobre isso e também acaba por se tornar um problema para ele. Então é muito interessante porque se cria aqui uma ligação de amizade entre duas pessoas em polos opostos que têm, apesar desta dificuldade em se entenderem mutuamente, porque é muito difícil colocarmos no papel de outra pessoa quando nós não conseguimos sentir e ver o mundo da mesma forma, mas eles efetivamente conseguem criar uma amizade, ainda que não se consigam entender na plenitude. Não vou fazer spoilers do que acaba por acontecer, se é uma história feliz, se é uma história triste. Foi um livro que me comoveu profundamente, um livro que me apertou o coração em alguns momentos, em que me deu vontade de chorar noutros, em que me fez sorrir em várias, várias páginas. É também um livro muito bem escrito, um livro que se entranhou em mim desde a primeira página, eu não conseguia parar de ler. A forma fluida como a autora escreve é maravilhosa, nós sentimos-nos mesmo na pele deste miúdo que não sabe sentir. É incrível. Gostei muito das construções das personagens, achei-as todas muito, muito bem construídas, muito coerentes. Adorei esta relação entre este miúdo e a mãe e a avó. Não são relações perfeitas, longe disso, de todo, mas a ligação que eles tinham uns aos outros era muito bonita, muito especial. Também foi uma coisa que eu adorei. Fez-me muito lembrar A Casa no Mar Surulico, caso não conheçam, eu vou deixar aqui em baixo o link, caso queiram espreitar o vídeo, porque foi um dos meus favoritos de há dois anos. Um livro inacreditável, que nos aquece o coração de 10 mil formas diferentes. Eu acho que é um livro que fala sobre emoções, sobre empatia, sobre amor, sobre amizade, sobretudo sobre a influência que o amor tem na vida das pessoas, no crescimento e no desenvolvimento das pessoas. É um livro que me custou a terminar, porque eu não queria mesmo despedir destas personagens, para vocês verem o quão especial foi para mim. É muito pequenininho, lê-se numa assentada, mas tem uma profundidade enorme e faz-nos mesmo refletir, independentemente da raça, da etnia, da língua, aquilo que todos os humanos querem é a mesma coisa, que é serem amados. Se tiverem a oportunidade, leiam. Se já leram, digam-me aqui em baixo o que é que acharam, se gostaram tanto, tanto quanto eu ou não. Beijinhos e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.